oi pessoal do tudo beleza então mais para um reetic aqui parte 22 do reetic aqui pode pedir dois que dois estão na parte 22 agora se quiser subir outro reetic daqui um link aqui um card aqui passando aqui um card aqui que tem que ser passando os outros reetic tá legal beleza mano isso morou morou pessoal então a mensagem você quiser ver outro reetic tá aí tá bom pessoal isso aqui é a parte de 22 então só para 22 ele vai ser mais daqui um do mais daqui do que muito mais daqui em dor só só para 22 aqui o que focar mantendo então vocês gostam de que eu tô focar mais nascer tá indo então o mochinho eu gosto de após 22 para mais trocando tec do vão embora pessoal se quem eu quero falar que eu vou ficar mais na aula então embora Nossa, é da hora, mano. Isso aí é pra todo mundo, até cadeirantes, sacou, gente? Já me importou até cadeirantes, sacaram? Vai ter um pouco de guindor aqui também, pessoal, porque, sabe, né? O de boxe e tegindo também, focamos na atividade geral, atividade geral, sacaram? Só em geral, então, é essência de marcial. O shudu também. 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 shudu também. O shudu também. O shudu também. shudu também. O shudu também. O shudu também. O shudu também.